Mas já anoiteceu, esse fuso horário tá acabando comigo. Ah, tadinho, por quê? É que fuso horário da Pensilvânia, o do Mayer, ó, é outro fuso horário, entendeu? Tá atrasado. Ué, tudo bom, querido? Como é que tá? Tá fazendo a peça lá com o Paulo Gustavo e a Magela? Entra um viado! É, então, eu tô indo ali fora, tá? Não, não me deixa aqui sozinho, por favor. Fica à vontade, amor, fica à vontade aí com o Vladimir, dá licença. Ferdinando, eu tava mesmo precisando ter uma conversa muito séria com você. Fiado, eu tô toda cagada. Eu queria tanto ser poupada, eu preciso fazer um show na Quinta Game, me perdoa, me desculpa, não faz nada comigo. Quer dizer, então, é que é você que anda espalhando essa história de que eu sou vampiro? Socorro! Socorro! Volta aqui, Ferdinando. Socorro, pelo amor de Deus! Volta aqui! Socorro! A gente precisa conversar, volta aqui!